Todo tipo de cultura é fundamental para qualquer pessoa. Em Tapevi, temos a escola de teatro e dança. E a Prefeitura entregou um novo espaço para a escola de música. São mais de 1.200 jovens que participam das aulas de canto, violão, violino, percussão e muitos outros instrumentos. Eles aprendem de um repertório que vai do popular ao erudito. A escola conta com bandas super reconhecidas, a Marcial e a Sinfônica, com mais de 30 títulos importantes. O novo prédio fica na Avenida Presidente Vargas, ao lado da estação de trem de Tapevi e próximo ao terminal de ônibus. Tudo para dar mais conforto para os nossos alunos e professores. Eu me sinto feliz, cara, de verdade. Está conquistando mais um espaço, principalmente na cultura, a banda. Porque antigamente a gente não tinha essas estruturas igual a gente está tendo hoje, entendeu? A gente não para de trabalhar com você.